Essa leitura, item 1, decisão não terminativa, projeto de lei do Senado nº 494, 2013, isenta do imposto sobre produtos industrializados, os alimentos para dietas com restrição de carboidratos, de gorduras, de proteínas ou de sódio e os alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcares e altera a lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para reduzir a zero as alíquotas da contribuição para o PIS-PASEP, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social com fins, da contribuições para o PIS-PASEP, importação e da com fins. Importação e incidentes sobre a importação e a receita de venda no mercado interno de alimentos. Autoria, senador Valdemir Moca. Relatoria, senadora Lúcia Vânia. Relatoria, pela aprovação do projeto de lei do Senado 494, 2013. A votação será simbólica. Concedo a palavra ao senador Silvio Miranda como relator ad hoc. Muito obrigado. Mais uma vez, muito honrado pela extensão de ser ad hoc pelo autor e pela relatora. A autoria do senador Valdemir Moca, essa iniciativa tem o objetivo de reduzir para zero as alíquotas de tributos federais incidentes sobre os alimentos para dietas com restrição de carboidratos, de gorduras, de proteínas ou de sódio e os alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcar. Especificamente, a medida proposta abrange os seguintes tributos. Imposto sobre produtos industrializados, IPI, contribuição para o Programa de Intergação Social, PIS-PASEP, CONFINS, que é financiamento da Seguridade Social, contribuição para o PIS-PASEP importação e CONFINS importação. Ao justificar sua proposta, o senador Valdemir Moca argumenta que, embora sejam imprescindíveis para o bem-estar de determinados segmentos populacionais, os alimentos para dietas especiais são normalmente onerosos, o que pode impedir sua aquisição por pessoas de baixa renda. Dessa forma, ao reduzir a tributação sobre tais produtos, o acesso a eles seria facilitado, de forma que os interessados teriam benefícios diretos à sua saúde, advindos de nutrição mais adequada às suas necessidades. O projeto não foi objeto de emendas, foi distribuído para ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais e em decisão determinativa pela Comissão de Assuntos Econômicos. Da análise, como bem explica o autor, as normas para os tipos de alimentos que trata o projeto estão descritos pela Portaria nº 29, de 13 de janeiro de 1998, Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A ingestão de alimentos dietéticos geralmente é prescrita para pessoas portadoras de algum tipo específico de condição metabólica ou fisiológica. Há exemplos de diabetes, cardiopatias, hipertensão arterial, obesidade e insuficiência renal crônica, cada um acarretando necessidade ou restrição alimentar específica. O Brasil passa por um processo de transição epidemiológica em que as doenças crônicas não transmissíveis têm sido a principal causa da mortalidade da população. Nesse contexto, levantamentos têm constado o aumento de sobrepeso e obesidade entre os brasileiros e brasileiras, bem como a alta prevalência da hipertensão e a diabetes. Outras pesquisas indicam também que no nosso país atravessa um período de transição nutricional, caracterizada principalmente pela substituição que os indivíduos fazem de alimento in natura por produtos industrializados, prática essa impulsionada pelo cotidiano da vida urbana moderna, a qual dificulta que as pessoas disponham de tempo para preparar suas refeições. Nesse sentido, a mencionada rodada do POF revela que alimentos tradicionais presentes na mesa do brasileiro, como o arroz, o feijão e as hortaliças, vêm sendo paulatinamente trocados por biscoitos recheados, refrigerantes e outros preparos alimentícios industriais. Portanto, esse quadro, formado pela conjunção de taxas elevadas de obesidade, hipertensão e diabetes na população e de aumento do consumo de alimento industrializado, leva-nos a concluir que a demanda por alimentos para dietas com restrições de carboidratos de gordura, de proteínas ou de sódio por alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcar, já é considerável e tende a aumentar em futuro próprio. Por isso, consideramos louvável a proposta em comento, pois ela facilita o acesso das pessoas que necessitam dessa classe particular de alimentos na medida em que promove a redução de seus preços. Certamente, muitas pessoas têm tido sua saúde prejudicada por não poderem adquirir tais alimentos, adequada à prescrição dietética especificada. Devemos pontuar também que a carga tributária brasileira é alta e insuficiente, de maneira que a instituição de tributos incidentes de produtos destinados à recuperação da manutenção de saúde parece ser uma forma cruel de punir e excluir aqueles que já padecem de suas enfermidades. De fato, o Estado brasileiro não deve interpor barreiras econômicas que possam impedir as pessoas de se alimentarem de maneira adequada. 5. Finalmente, cumpre-se no registrar que a medida provisória 634, de 26 de dezembro de 2013, que vigora, mas ainda não foi convertida em lei, já adicionou o inciso, de modo que a eventual conversão dessa medida provisória em lei demandará adequações no texto do presente projeto. Do voto em vista do exposto, votamos no mérito pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 494, de 2013. Esse é o relatório preparado e feito pela senadora Lúcia Vânia. Em discussão à matéria, o senador Valdemir Moca para discutir. Isso é muito objetivo. Na verdade, as pessoas precisam desse alimento. Faz parte da dieta. E é um preço muito alto. É muito caro. Isso é muito caro. Então, a forma que se encontra para isso, é impressionante, mas esse projeto encontrou uma repercussão muito grande. Eu recebi, mas muito pedido para isso. Então, eu quero agradecer o relatório da senadora Lúcia Vânia, lido pelo senador Ciro Miranda, mas queria pedir que a gente pudesse aprovar. Ah, ele não é terminativo aqui. Essa questão do impacto, de tudo, ele ainda terá oportunidade e acho que essa discussão também será importante. Mas eu queria pedir a aprovação dos senhores senadores e das senadoras nesse projeto, que eu tenho certeza, se aprovado, dará uma grande contribuição. Sobretudo para as famílias que têm dificuldade, têm a doença e têm dificuldade para adquirir esse tipo de alimento, porque é uma dieta realmente que precisa, que é prescrita e precisa ser seguida. Em discussão, matéria, não havendo quem queira discutir, senador Paulo Dali, é que eu quis acelerar. Serei rápido, serei breve. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o senador Moca pela acessibilidade, porque é um problema sério. Só se sabe as dificuldades de se adquirir alimentos para detonar as pacientes pelas restrições deles. Quem tem na família algum paciente que faz uso dessas dietas especiais? E são extremamente caras. Eu tenho restrição de glúten e todos os produtos sem glúten são caríssimos. Então, enquanto na Europa, na América do Norte, há um incentivo para que as indústrias produzam mais alimentos com baixo teor calórico, alimentos que restrirem determinadas proteínas, aqui no Brasil não. E eu sinto isso na pele, porque os produtos sem glúten continuam muito caros, assim como produtos que restrirem determinadas proteínas para pacientes que têm suas limitações. Portanto, quero parabenizar o senador Moca pela acessibilidade. Em discussão, matéria, senadora Lúcia Vânia, como relatora principal. A DOC foi o senador Ciro Miranda. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e agradecer ao senador Ciro Miranda por ter exercido a relatoria como um relator à DOC. Segundo, eu quero cumprimentar o senador Moca, porque, sem dúvida nenhuma, esse é um projeto de grande alcance social e que virá melhorar a vida de centenas de pessoas que dependem dessas restrições alimentares. Essa isenção de impostos, sem dúvida nenhuma, vai facilitar e vai possibilitar que as pessoas possam utilizar esses alimentos de forma mais em conta, mais barato. Portanto, eu agradeço e cumprimento o senador Moca. Conforme já fizemos aqui na comissão, o senador Ciro Miranda, o relatório volta à senadora Lúcia Vânia, que fez um brilhante relatório, em questão de justiça e com o aval de vossa excelência. Então, quem concorda com o projeto relatado, lido pelo senador Ciro Miranda, mas relatado pela senadora Lúcia Vânia, permanece como se encontra. Aprovado. Passa a palavra. Aprovado o relatório, passa a construir o parecer da comissão favorável ao projeto de lei senado 494 de 2013. A matéria vai à comissão de assuntos econômicos em decisão terminativa. Volta.